Recentemente eu gravei um vídeo vivendo 24 horas com apenas um centavo E dessa vez o desafio vai ser mais difícil Eu vou passar 24 horas vivendo com apenas um centavo Junto com a minha namorada Nós dois juntos vamos ter que realizar tarefas simples ao longo do dia Como comer, beber e até mesmo dormir Saindo do ponto inicial de apenas um centavo Eu já vivi isso uma vez E eu acho que a melhor coisa que a gente precisa fazer Pra conseguir aumentar o nosso dinheiro Pra conseguir fazer a nossa primeira refeição É dar um jeito de multiplicar essa moeda Vendendo ela pra alguém Concordo, a gente tem que ser muito inteligente agora E eu pesquisei e a moeda de um centavo tá valendo simplesmente mais de 23 reais online Pra vocês verem que eu não tô mentindo 23 reais uma moedinha Se a gente vender por um valor abaixo do mercado Eu acho que a gente vai vender ela muito rápido Então vamos começar a oferecê-la pra um monte de gente agora Boa tarde, moço, tudo bem? Prazer, meu nome é Ana Prazer, Wendel É, ele e o Reinaldo, a gente tá vendendo A gente tá com uma promoção muito legal nessa moeda de um centavo Um centavo? Ela vai valorizar muito daqui a uns anos Tem que ter esse pensamento, sabe? Na internet tem anúncio valendo até mais de 25 reais nela Mas pra você a gente faz por 20, mas só porque você De um centavo? Ah, dessa vez eu não vou pegar não Muito obrigado Obrigado Se souber de alguém que quer, você fala com a gente Obrigado Muito obrigado Fala, irmão E aí? Como é que você chama? Marcelo Marcelão, proposta da hora pra você Moedinha de um centavo, tamo vendendo Você sabe que não acha mais circulação É ali? Eu queria saber se você queria comprar Qualquer valor que você estiver pagando A gente tá citando vender acima de um centavo Ah, se fosse a moedinha da Olimpíada de um real Eu comprava a coleção Essa daí Não, essa daí eu vou deixar pros ratos Se a gente tiver por um real Um real? Por um real? Tem troco pra dois? Não, a gente não tem dinheiro não A gente tá tentando vender A gente vai tá tentando vender ela aqui Se você mudar de ideia Você chama a gente Pode ser? Fechou? Mas pode ser que quando você procure Ela esteja valendo 30 Ai, ai Vamos continuar tentando vender Valeu, valeu Ficamos muito tempo tentando vender a moeda de um centavo E todas as tentativas eram falhas Porém, depois de muito tempo Isso aconteceu Ei, moça, tudo bem? Tudo bem Deixa eu te perguntar A gente tá gravando um vídeo E a gente tá tentando vender uma moeda de um centavo E aí eu queria saber se você teria interesse Antes de você achar que a gente é maluco Essa moeda na internet tá valendo mais de 25 reais Tem anúncio até de 100 reais Tem muito tempo que eu não vejo essa moeda Deve estar valendo então, né? Tá vendo? Ela reconheceu a raridade da moeda Mas a gente tá fazendo uma promoção muito especial só hoje, né, Naldo? 20 reais você leva essa moeda? 20 reais Deixa eu ver a moeda Tá em ótima condição Ó, moeda de um centavo Eu tenho Eu tenho só Deixa eu ver quanto que eu tenho Eu tava indo ali comprar um pão pras meninas aqui E eu tenho 20 reais Perfeito E moça, essa moeda vai valorizar mais ainda no futuro Você não vai ser Então tá Eu assim não valorizava atrás de você Negócio fechado? Fechado Obrigada Foi um prazer fazer o negócio com você Eu só vendei um pouco Ai, vai dar pra comer Gente, 20 reais Ainda é de manhã E a gente não comeu absolutamente nada Mas eu sinceramente, Aninha Não sei se vale a pena a gente gastar todo o nosso dinheiro com comida Porque a gente precisa usar esse dinheiro pra multiplicar ele Pra poder fazer as outras refeições ao longo do dia Pois é, eu tô com fome Mas a gente tem que usar o dinheiro com inteligência Amor Tem uma banca ali Tá, mas Não tô entendendo E aí? Banca vende figurinha E se a gente usar só o dinheiro, tu compra figurinha? Aninha, escuta Eu já gravei um vídeo assim Antes a gente precisa vender bala E aí depois, quando a gente conseguir muita bala A gente tenta vender outra coisa A gente tem que comprar bala Mas você gravou o vídeo sozinho Agora você tá comigo A gente tem que mudar o método Figurinha pode ser um investimento A gente revende ela mais cara Aninha Só tem uma chance da gente ganhar dinheiro com figurinha Que é se a gente conseguir comprar uma legend Só que a gente não vai conseguir comprar uma legend A gente abriu, sei lá Quatro pacotinhos que a gente tem Ai Reinaldo, para de ser chato Vamos comprar figurinha, vai Você tem certeza? Tem Qualquer coisa eu vendo meu tênis Vamos lá Vamos lá, né? Fala, irmão Tá tendo figurinha da Copa? Uma só Uma só Tá, quatro reais Porque a gente guarda o jeito pra comprar bala Tá Uma só, amiga Muito obrigada Valeu Um pacotinho E aqui tá o resto do nosso dinheiro Ou seja Temos 16 reais agora Posso abrir? Tá, abre Reinaldo Meu Deus A gente tá rico Meu Deus A gente tá muito rico Duvido, duvido, duvido É uma legend A gente tirou o mbappé Legend Eu falei pra gente comprar figurinha Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver isso direito Galera, olha só Mudança agora no vídeo Temos uma brilhante Um mbappé E 16 reais ainda Pra gente continuar fazendo as coisas Agora a gente pode tentar vender esse mbappé E ao mesmo tempo Tentar comprar balas Pra aumentar ainda o nosso negócio Pra aumentar a nossa grana Pra gente poder comer alguma coisa Desde que eu tô começando a ficar morrendo de fome Como a gente não comeu nada até agora E já tá praticamente na hora do almoço A gente decidiu que a gente vai fazer um investimento No nosso café da manhã Viemos aqui numa padaria Tem vários pão de queijos Vários salgados Qual que é o salgado mais barato que você tem? Pão de queijo Pão de queijo? Quanto que ele tá? 3 3,50 3,50 Vai dar 7 reais E sobra mais um pouquinho Pra gente tentar investir mais Além do mbappé que a gente já tem Sim, comer é prioridade Tá, tá Vão sobrar pra gente ainda 9 reais E a gente tenta comprar umas balinhas Pra tentar vender Pra gente conseguir almoçar E fazer mais refeições ao longo do dia Obrigada, viu? Ai, que delícia Tava morrendo de fome Vamos comer, Naldo? Primeira refeição do dia E ainda temos um dinheirinho Com os 9 reais que a gente tem Eu pensei de a gente escolher a bala mais barata Tem umas aqui de 3,99 e tudo mais A gente além disso compra papel e caneta E aí a gente sai pra tentar literalmente vender essa balinha na rua Gente, as canetas estão custando 9, 5 Eu acho que eu vou tentar pedir a caneta e papel pra moça do caixa Pra ver se elas me prestam Que aí a gente já economiza nesse ponto Ei moça, você não tem papel e caneta que você possa me prestar não? Tem caneta Papel e caneta já ia me salvar Nossa moça, você me salvou Seguinte, meu bem A gente tem aqui, eu acredito que umas 10, 15 balas Vamos tentar vender cada bala por 1 real E esse papel aqui vai ser a nossa plaquinha Pra gente conseguir vender mais rápido as balas Comprando as balas A gente só ficou com apenas 5 reais Eu e a Aninha decidimos nos separar Pra ver se a gente conseguia fazer dinheiro mais rápido Ela tentando vender as balas E eu tentando vender a figurinha do Mbappé lendária Escolhi uma rua bem movimentada Eu acho que eu vou conseguir vários clientes aqui Já tô com a minha placa, com a minha bala Agora é só eu entrar em ação Galera, tem um estande da Panini ali E sempre tem umas pessoas trocando Vou ver se eu consigo achar um comprador pra minha figurinha agora Qualquer coisa que a pessoa queira pagar nisso Que custe mais do que 4 reais Eu já tô no lucro hoje Boa tarde, tudo bem? Você não aceita comprar uma bala? Tá 1,50 Vou te dar 2 balas Porque você me deu uns 4 centavos a mais Olha, irmão Olha só o que eu tenho aqui Tirei o Legend Tá querendo comprar não? Não? Vamos ver, vamos ver Se tiver alguém que quer comprar, me fala Boa tarde, tudo bem? Aceita comprar uma bala? Tá super barato, 1,50 A gente faz 5 balas por 4 1, 2, 3, 4, 5 balas Obrigada Oi, gente, boa tarde Eu tô vendendo essa figurinha Legend Por qualquer valor Legend Qualquer valor? Qualquer valor acima de 4 reais, moça Que eu tô precisando muito vender Nossa, os meninos querem Vocês querem? Pode ser assim 50 reais? 50 reais? Pela Legend? Nossa, claro Agora, agora Obrigado, obrigado, gente Valeu Consegui 50 reais, gente Conseguimos Bom, gente Fazendo levantamento, então De quanto eu e a Aninha conseguimos juntos A gente já tinha 5 reais E eu vendi a minha figurinha por 50 Totalizando 55 reais E eu arrasei na venda de balas E consegui, ó 6 reais No total, a gente já tem 61 reais Que dá pra gente agora Almoçar alguma coisa Já tá um pouco tarde Até passou um pouco da hora do almoço Mas vamos caçar algum lugar Bom e barato Porque eu tô morrendo de fome Depois de muito tempo Procurando um restaurante bom e barato Que ainda tava vendendo almoço Às 3 horas da tarde Nós conseguimos encontrar um lugar Que vendia cada marmita A 15 reais Tava uma delícia, viu? Acabei de comer E amor, eu acho que eu tive uma ideia boa Pra gente fazer uma grana, tá? Hum Qual? Acaba de comer E vem comigo Eu te trouxe aqui Porque a minha ideia genial é A gente tem que comprar utensílios de limpeza Porque lavar carro dá uma grana Então se a gente comprar um balde Um sabonete não tão caro assim Um detergente A gente pode fazer muita grana Lavando o carro dos outros na rua É, se a gente gastar 15, 20 reais Tudo bem Uma limpeza de carro que a gente já fizer Já pagou o nosso investimento E a gente ainda sai no lucro Pra conseguir jantar mais tarde Exatamente isso que eu pensei Encontramos esse balde por 8 reais Essa bucha por 5 E esse sabonete próprio Pra lavar carro por 7 reais Totalizando tudo 20 reais A ideia da Aninha De tentar lavar uns carros Pra levantar mais uma grana Foi muito boa Mas eu não vou mentir pra vocês Que tava realmente muito difícil Porém, quando a gente decidiu Mudar de lugar Isso aconteceu Peraí amigo, quanto tá pra lavar o carro? 50 reais A lavagem é muito boa A gente não demora muito tempo Rapidinho tá ligado Eu quero geral Geral? Tá Tá, tá Eu vou pegar as coisas Eu vou pegar as coisas Vamos colocar um pouquinho do sabonete aqui Pouquinha coisa Isso Vai Eu podia ir pra parte traseira Pra gente ir mais rápido Cuidado com a água, Enaldo A gente não tem dinheiro pra comprar mais Tirar sujeiras todas do carro, hein? Aham, sim Cliente bom é cliente satisfeito Aham Se ela pedisse dinheiro de volta Quero nem ver Ficamos mais um tempo tentando lavar carros Mas não achamos mais nenhum cliente O dia escureceu E a gente decidiu comer novamente Vamos lá dar uma olhada no cardápio Pra ver o que a gente pode fazer Com esse dinheiro que a gente tem E aí, meu bem Você sabe o que você vai pedir? Oh, ainda não Eu confesso que a fome tá começando a bater Porque a marmita que a gente pediu no almoço Foi bem grande Oh, a gente não pode gastar Todo o nosso dinheiro nisso, Enaldo Então escolha conscientemente Pra mim, é essencial a gente pegar uma água Porque a gente não bebeu água o dia inteiro Eu tô desidratada Eu tô seca Então, ó Vou pegar duas Pega três Pega três Enaldo, a água tá sete reais Se a gente pegar três Vai ser vinte e um reais Indo embora Você tem certeza? A gente pega só duas então Uma pra cada, tá? E é isso Também acho mais consciente Eu vou pedir um Nuggets Porque é barato Olha, tá dez reais Vou pegar o pequenininho Porque mais que isso Se eu gastar dezesseis reais no Nuggets Você não vai comer Então, sem molho Porque, ó Molho é caro A Aninha tá gastando vinte e dois e setenta, né? Conta uma aguinha pra mim Eu vou vir aqui em ofertas Porque nas ofertas eu consigo um combo por menor preço E vou querer esse aqui Deixa eu ver Quatorze só o sanduíche Só o sanduíche, né? Melhor, né? Sim Você tem que economizar, hein? Vou escolher ele Adicionar ao pedido E a conta toda deu Trinta e sete e sessenta Tamo gastando muito Só que tá dentro do nosso orçamento ainda Ainda mais se essa for a nossa última refeição Tá apertado, mas cabe Finalmente eu vou dar uma hidratada Ou só Deus sabe Tanto que a minha garganta tá arranhando de seca Na moral, gente Bebam água A gente ficou o dia inteiro andando na rua Comemos, mas beber algo que é extremamente importante A gente não bebeu, viu? Ai, vamos comer então, gente Que essa aqui é a nossa janta Gente, momento crítico agora do nosso dia O momento de procurar um lugar pra dormir Agora são mais de dez horas da noite, né, meu bem? Dez e quarenta e oito Quarenta e nove pra ser mais preciso, né? E a gente precisa de achar um lugar pra dormir Porque o dinheiro que a gente tem Não dá pra gente pagar um hotel Não dá pra gente pegar um quarto em um lugar Então a gente vai ter que procurar um lugar mais seguro Pra conseguir passar a noite Decidimos entrar no condomínio Porque no condomínio, pelo menos, a gente tem um mínimo de segurança Porque na última vez que eu dormi na rua Eu fiquei realmente com muito medo E aqui nessa pracinha do condomínio Tem meio que um parquinho, tá vendo? Tem uns brinquedos A gente tem várias opções de cama, Renaldo A gente tem um parquinho A gente tem um banco de praça também Não parece ser muito confortável Mas também é uma opção Última vez o domínio não desse Sério? Acho que não cabe nós dois nele, não Mas aqui, olha só O que eu pensei pra gente poder dormir E ficar até um pouco protegido do frio É dormir dentro desse minhocão aqui Ele vai tampar a gente um pouco da parte externa E pode proteger a gente até contra alguma pessoa Mais intencionada que pode estar andando Porque aqui a gente vai estar meio que escondido Entendeu? A ideia é a gente ficar entalado aí Não ter nem dinheiro pra sair, Renaldo Não é isso, meu bem Que pinta lado Você tá ficando doida? A gente só precisa passar a noite Se a gente passar a noite O nosso objetivo de passar 24 horas com um centavo Tá concluído Eu vou tentar entrar aqui dentro E olha aqui dentro como é que é, mano É realmente um bom lugar pra passar a noite Sério mesmo Eu pensei que poderia ser uma boa Mas esse playground foi feito pra criança Então aqui dentro é muito apertado Humor Sem chance de dormir, Kenia A gente achou melhor Como vocês viram que o túnel é extremamente apertado Deitar num banco mesmo Porque um banco pelo menos foi projetado pra isso Só que, Renaldo, olha Tá cheio de caca de pombo Olha que nojo Isso aqui é negócio de pombo? Tá mais tranquilo esse, hein, meu bem? Esse tá mais tranquilo Pelo menos o cocô de pombo tá seco Então aqui é mais de boa de dormir, né? Bom, gente, vamos tentar dormir Eu vou tentar apoiar um pouco aqui na Aninha Amor Ai Não sobrou dinheiro pra gente comprar uma coberta não, né? A gente até tem Só que você realmente quer gastar o nosso dinheiro numa coberta no verão? É, não É passageiro Frio é psicológico, né? É Vamos tentar dormir aqui agora Porque por incrível que pareça A gente tá quase concluindo o desafio Aninha Acorda, Aninha Você escutou esse barulho? Não, que barulho? Aninha, eu escutei um barulho Como se alguém estivesse andando aqui perto Renaldo O quê? Tem alguém Tem alguém Atrás do poste Atrás do poste Renaldo, tem alguém Renaldo, tem alguém Vamos embora, vamos embora Vamos cancelar Ai, vamos cancelar o desafio, louco Pera, pera, pera Calma, eu vou ali ver o que que tem Porque senão a gente... Eu vou embora, eu vou embora Calma, a gente tá quase... A gente tá quase rinando Deve ser algum bicho Aninha, Renaldo Renaldo, vamos embora, por favor Tem alguma coisa ali? Quem tá aí? Renaldo Quem tá aí? Quem tá aí? Que isso? Você tá ficando maluco? Aninha, é o Thiago Você quase me matou no coração Duas da manhã, você não tem nada melhor pra fazer, não? Eu vim aqui porque eu tava preocupado com vocês Não sabia se eu conseguia esse desafio de um centavo Falasse que era você, não escondia atrás de uma árvore e pulava pro arbusto Mas e aí, vocês estão bem? Agora não, né, Thiago? A sua intenção até foi boa de ver se a gente tá bem Mas na próxima vez, avisa Ai, eu só queria o bem de vocês Se vocês estão bem, então, boa noite Estão indo embora Vamos tentar voltar a dormir aqui, mano Sério mesmo Ai, vai Deixa eu apoiar, não sei que tava mais gostoso Boa noite, gente Qualquer coisa, eu volto pra atualizar vocês Nossa Bom dia, meu bem Você não acordou com essa luz forte, não? Ai, acordar, Reinaldo, eu nem dormi Meu pescoço tá todo travado Depois que o Thiago assustou a gente Eu nem consegui pegar no sono mais Que horas são, meu amor? 7h10, Reinaldo Tá muito cedo Perto do pouquinho que a gente conseguiu dormir Mas é porque, ó Os carros já começam a passar pela rua muito cedo Bom, temos ainda algum dinheiro Mas pra ser sincero Tô até com preguiça de sair daqui Pra pensar em comer alguma coisa Já que a gente conseguiu cumprir o desafio, né, meu bem? Oi, ah, é Se passar o dia com centavo Pra uma pessoa só já foi difícil Com duas foi mais ainda Mas deu certo Deixa o like Se inscreve no canal O canal da Ney vai tá aqui na descrição Pra vocês conferirem E é isso, gente Vamos que eu preciso tomar um banho Preciso mesmo Ai Você tá falando que eu tô fedendo? Aham Ah Tchau 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 Tchau